Ação de terceira, ó, nós vamos fazer um controle lá naquele morro, ó, depois do último carro, então você tem que acelerar, acelera, aí, vou ligar a seta, vamos parar na frente do carro, seta, reduz a marcha pra segunda, ó, olha no retrovisor aqui, ó, do meio e do lado direito, interno e do lado de cá, aí agora você vai alinhar o carro de segunda, tá? Não deixa o carro perder a força, vai acelerando, pronto, agora coloca a primeira e acha o ponto, solta a embreagem, vai soltando, vai soltando, vai soltando, só, cuidado, demorou soltar, é, aí parou, ainda parou, mas ele voltou, não pode deixar voltar não, você viu que na hora que eu cheguei, eu falei, não deixa de perder a força, aí você acelerou, aí ele não perdeu a força, aí você colocou primeiro, você teve um tempo, você solta a embreagem, só que você demorou, solta a embreagem, aí o carro voltou, não pode deixar voltar, tá? Agora dá a seta pra esquerda, então o segredo aqui do controle, ó, é não deixar o carro perder a força, quando você alinhar no meio fio, você dá uma aceleradinha, né, aí ele vai ganhar impulso, quando ele ganha impulso, você põe em primeira, que aí dá tempo de você soltar a embreagem sem ele voltar, se você não ganhar esse impulso assim, ó, na hora que você for pôr a primeira, ele vai voltar muito rápido, aí você tem que achar o ponto mais rápido ainda, aí fica mais difícil, então é melhor você ganhar um pouquinho de impulso, na hora que você põe em primeira, você já vai soltando a embreagem, afoga, aí você parou certinho aí, agora acerta pra esquerda, olha pra fora, acelera um pouquinho, ó, tem que segurar a embreagem, aí ó, um, dois, três, pode tirar, isso aí, solta certinho, mas nós vamos virar a direita, seta pra direita, vamos parar na parada obrigatória, assim que sumir a faixa, ó, freio, embreagem, embreagem, aí, usou muito forte, vamos lá, deixa tremer, pronto, solta o freio, aperta a embreagem um pouquinho, ó, e vai virando aqui, ó, vai virando, olhando lá e virando, vira, vai virar, aperta a embreagem, Pode ir, pode ir, pode soltar, vai soltando embreagem, um, dois, três, pra tirar o pé, agora volta a direção aos poucos, volta mais rápido, isso, aí volta o resto, isso aí, vambora, pode acelerar e colocar a segunda, Nossa, é, vindo contra a segunda, vamos virar a esquerda, pode dar seta pra esquerda, ó, pode dar no retrovisor do meio, do lado esquerdo, e reduzir a marcha, esquece de reduzir, não, vambora. Aí, você para de acelerar, vão até no meio da rua, ó, na hora que o retrovisor passar do meio daquela rua, você vira, ó, aí, ó, vira, pode virar, pode virar. Aí, saiu no cantinho aqui da mão direção, ó, agora vamos parar do lado, porque carro é vermelho ali, ó, do lado, seta pra direita, do lado é retrovisor com retrovisor, sinal de braço, ó, um, dois, três, lá de fora, um, dois, três, pronto. Mas vai parar de acelerar, aperta a embreagem e o freio. Pronto. Tá bom. E se ficar exatamente certinho, ó, um pouquinho igual tá aqui, já tá ótimo, tá? Quanto melhor, quanto mais alinhado, fica melhor, porque você mostra mais domínio do carro. Pode voltar pra primeira, né, e vamos sair. Isso. Dá seta pra esquerda, vai sair, olha no retrovisor, deixa tremer primeiro, ó, você solta o freio. Pronto, solta o freio agora. Acelerando, isso. Acelerando, vamos embora, um, dois, três, pode tirar o pé, acelerando, não, acelera mais, tem que ganhar força pra você for a segunda. Acelera forte, acelera, vamos embora. Aí, agora segunda. Solta a embreagem, desliga a seta. Isso, vamos embora. Vamos embora, acelera. Terceira margem. Aí, pé no freio, tá descendo. Vai só ir dominando aí, ó. Nós vamos virar a direita. Seta pra direita, retrovisor e reduz a margem pra segunda. Primeira coisa que tem que fazer. Solta a embreagem. Reduziu de margem, tem que soltar a embreagem. Solta. Solta toda. Agora aperta de novo e freia. Reduziu, tem que tirar o pé da embreagem, pra ficar com o pé da embreagem, não. Beleza? E agora, o que nós temos que fazer? Primeiro. Isso. Não, mas tem que colocar primeiro pra arrancar. De novo. Aí você tem que parar de novo. Parei, né? Não, parou não. Não, porque eu já tinha parado, agora eu tô parando. Isso. Aí agora nós temos que fazer a parada obrigatória. Parou, isso, parou de novo. Isso aí. Vambora, pra soltar o freio. Porque primeiro é pra arrancar, mesmo que você não tá na parada obrigatória, você tem que colocar primeiro pra você arrancar. Tira o pé da embreagem. Pra acelerar, vambora. Olha pra frente. Terminou de virar, já coloca a segunda. Pra acelerar. Nós vamos pra direita agora. Seta pra direita. Tá vendo? Esse espaço todo aqui dá pra você ter que colocar a terceira. Para de acelerar. Aí aqui você estaria reduzindo. Você não colocou, mas tem que colocar. Aí nós vamos virar. Olhando o retrovisor do meio e do lado direito aqui, ó. Aí vai acelerando e virando devagarzinho. Vira. Vai virar mais. Isso. Volta. Acelera. Isso aí, ó. Deixa perder a força, não. Pode ir, pode acelerar. Não, não coloca a marcha, não. Porque tá fraco. O carro tá fraco. Vambora. Vamos parar na frente daquele carro ali no controle de novo. Seta pra direita. Tem que ir? É. Isso. Olha pra cá. Alinha o carro lá no meio fino. Vamos lá. Joga um pouquinho pra fora. Joga pra dentro de novo. Acelera. Não deixa perder a força, não. Você tá indo devagar, tá vendo? Põe primeiro agora. Já alinhou. Termina de alinhar. E vai soltando pro pé da embreagem. Vai soltando. Demorou pra soltar de novo, ó. Morreu. Eu tinha parado, mas esse soltando morreu. Olha lá. Aqui ficou bem alinhado, tá vendo? Tem que ter um pouquinho mais de agilidade na hora de soltar a embreagem. Você colocou primeiro e ficou pensando o que você ia fazer. Colocou primeira, tira o pé da embreagem. A folguinha da embreagem. Tá. Vamos lá. Liga o motor. Tá de medo. Tranquilo. Seta pra esquerda. Deixa tremer a embreagem. Antes de olhar pra trás, já faz o controle. Aí pronto. Vou esperar outro carro que é autoescola também. Aí ele vai parar atrás de nós. Mas olha, ele tá dando certo. Ela não vai parar nada. Solta o freio. É igual eu errando certo. Você viu que ele mudou pro outro lado pra desenhar. Ela vai parar ali. Olha, deixa. Solta o freio. Aí. Olhou pra fora já. Agora vamos lá. Acelerando. Acelerando. Acelera. Vamos lá. Acelera mais. Mais, mais, mais. Acelerar pra colocar a segunda marcha. Segunda agora. Aí. Pronto. Agora nós vamos fazer um controle. Lá naquela. Naquele poste lá. Tá com a placa. Para ainda. Isso. Seta pra direita. Olha o retrovisor. Isso. Freia. Aqui é descida. Então você vai freando. Vagazinho. Vai mais pra frente. Pode ir mais pra frente. Porque tem um buraco aqui. Aí. Freia mais. Aperta a embreagem. E para. Isso. Tô certinho. Alinhamento. Bacana. Agora vamos fazer o controle. Aqui é descida. Descida e marcha ré. Isso. Pode colocar a marcha ré. Foi. Vai dando ré. Isso. Vai dando ré. Vai dando assim. Ele tá indo. É pra fora. Pra rua. Agora tá indo pra rua. Joga pra dentro. Agora aperta a embreagem pra parar. Para no controle. Aí você aperta. E vai soltando pra ele não voltar. Senão ele volta pra frente. Aí. Ficou certinho. Bacana. Ficou ótimo agora. O coração tá doeu. Vamos lá. De meio. Põe no. Aperta o freio primeiro. Depois a embreagem. Toda. E põe a primeira pra gente ir embora. Conta de marcha ré. Ficou bom. Agora na subida. Você tá errando. Porque você tá deixando o carro perder a força. Que você começa a soltar a embreagem. É tipo a carrozinha demais. É. Só que na hora de soltar a folga. Você tem que ter agilidade. Soltar aquela folga da embreagem. Colocou a primeira. Já vai soltando a folga. Agora acerta pra esquerda. Pra baixo. Aí. Solta o freio primeiro. Tá descendo. Isso. Isso aí. Isso. Isso. Ficou bom. Segunda. Vambora. Virando aqui. Volta o volante. Volta. 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 Para de acelerar quando for assim. Põe segunda. Solta a embreagem. Acelera. Vambora. Terceira. Tem que desenvolver. Solta a embreagem. Freio agora. Desenvolver as três marchas. Descido pra ficar com o pé no freio. Vamos virar a direita agora. Seta pra direita. Olhou. Isso. Agora eu vou parar na parada do brigatão. Vai freando. Embreagem. Escondeu a faixa. Pisou no freio. Por que foi isso, gente? A gente pisou muito forte no final. Vou acelerar de novo. Volta o volante. Acelera. Vamos parar perto do poste ali. Atrás do carro. Seta pra direita. É. Isso. Seta pra direita. Vamos lá. Tem que ser rápido. Ela já vai alinhando. Não chega pro próximo dele, não. Atrás dele é que vai atrás, ó. Não fica ruim pra você sair depois. Aí. Aí, ó. Acelera. Não deixa perder a força, não. Coloca o primeiro agora. Coloca o primeiro. Solta a folga da embreagem. Vai soltando. Vai soltando. Segura. Solta. Aperta. Solta. Aperta. 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 Agora solta um pouquinho. Aperta de novo. Parou. Solta. Calma que vai parar. Ficou certinho aqui, ó. Tá vendo? Só que você ficou muito colado nele, ó. Se fosse no exame, o examinador assusta e pisa no freio. Quando eu falo atrás dele, você procura parar mais atrás. Que aí fica fácil você sair também, ó. É que ainda dá pra sair, que a gente tá vendo o pneu dele lá, ó. Mas se não... Chegou a esconder o pneu ali, ó. Aí não dá pra você sair mais, não. Não tem como é de cair ali, não. No buraco. No buraco. Sim. Aham. É sério, Zé? Zé da vez aqui. É, tá bom. Bom, vai virando a direção pra gente sair aqui, ó. Vai virando. Vira. Vira mais. Vira mais. Vira mais. Aí, perto da embreagem, a gente tem que me encarar lá, ó. Solta. Solta pra ele não voltar. Aí, ó. Solta mais um de quem, vambora. Aí, passou aqui, ó. Vira. Vai virar. Vai virar pra voltar. Pra não ir no contramão. Vai virar bem no cantinho aqui, ó. Aí. Acelera. Mais. Acelera. Segunda. Vai virando o freio. Vai virando o freio. Não vamos parar ali de novo, ó. Seta pra direita. Reduz a marcha. Aí, já vai virando o freio. Tá deixando o carro correr demais, ó. E solta a embreagem. Solta a embreagem. Solta o freio. Agora, sinal vai morrer. É. Freia. Freio e para. Ficou legal, não? Você reduziu. Não tirou o pé da embreagem. Não. Eu fiz tudo embalado. É, você tem que controlar mais a velocidade do freio. A primeira coisa, quando estiver descendo, é controlar a velocidade do freio. Você não pode pisar nem muito forte, né? Senão o carro para. Então, assim que você falou assim, ah, vão, é, se tiver na descida. Isso. Vão encostar ali, eu já piso o pé no freio. Reduz a marcha, doa seta, óleo. Isso. Essa é a sequência. Isso. Freio, marcha e seta, óleo. Isso. Isso mesmo. E o que acontece? Você tem que saber dosar o freio. Você vai segurar no freio só pra ele manter uma velocidade mais devagar. Tem hora que você tá soltando demais o freio e tem hora que você tá apertando demais. Igual na hora que você apertou pra pôr segunda, você foi apertar a embreagem, você apertou o freio mais ainda. Aí quase parou. Se você põe em segunda e solta a embreagem, ele morre. Então é só encostar o pé no freio pra ele manter uma velocidade constante, bem devagar. Aí você reduz a marcha e solta a embreagem. Não pode alinhar com o pé na embreagem igual você alinhou, que não deu tempo de você soltar. Né? Agora vamos lá. Marcha ré pra fazer o controle. Aperta a embreagem até no fundo. Isso. Aí. Aperta a embreagem que ele andou. Aí achou o ponto certinho agora. Mas nós vamos fazer o seguinte, ó. Isso. Isso aí. Vamos lá. A seta já tá ligada. Acelera um pouquinho que tá vibrando. Pra ele parar de vibrar, você acelera um pouquinho. Só um tiquinho. Pronto. Aí agora nós vamos dar ré. Isso aí, ó. Ótimo. Olha pra trás. Vamos dar ré. Olhando lá na bolinha. Acelerar. Para. Aperta que ele para. Solta. Solta. Pronto. Ficou ótimo agora. Agora sim, ficou bom. Agora vai. Agora você tem que apertar o freio primeiro e depois a embreagem, ó. Freio forte e aperta a embreagem. Pronto. É certinho. Não, o freio é pouquinho. Eu não tive que ser visto, não. A freio é um tiquinho. Foi em primeira. Não acredito. Com preocupante, isso é. E seto pra esquerda. Então você descobriu agora que o freio é só um pouquinho. É por isso que eu tava apertando com força. Que eu achei que era um tanto, igual a embreagem. Vamos virar direito. Aí. Freio, embreagem. E vai freando o restinho. Pronto. Jesus. Vamos lá. Isso aí. Agora nós vamos virar direito, ó. Para de acelerar. A primeira coisa é parar de acelerar. Deu certo. Falou de acelerar. Volta a marcha. Isso. Isso aí, ó. Solta a embreagem. Tem que soltar a embreagem. É. Agora vai virando aqui, ó. Certinho. Então você vê que dá tempo tranquilo. Suficiente. De colocar o terceiro e depois reduzir de novo. Acelera. Vamos parar de novo ali, no mesmo lugar. Na atraso do bicho. É. Seta pra direita. Acelera. Vamos parar. Dá pra parar perto do posto aqui, ó. Vamos embora. Não, 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 não. Não, não. Alinha o carro. Já tá de segunda. Só alinhando. Vamos alinhar o carro. Aí. Aí. Agora coloca a primeira e faz o controle. Vamos embora. Vai soltando a folga. Vai soltando. Segura. Soltou demais. Morreu. Tem que ter mais agilidade. Você tá sem agilidade. Não. Você pensou que você ia fazer. Aí você lá ia mudando de marcha. Só que já tava de segunda. Se tava de segunda era só se alinhar. Alinhou, volta pra primeira. Aperta o freio. Freio, embreagem, neutro, ligo o motor. É assim mesmo. Uma hora dá certo. Será? Será? Tá acreditando muito não. A marcha ficou errada aí. Ficou com a terceira. Isso. Isso. Agora deixa de tremer. Solta o freio. Menina, com o pé no freio, fica fácil achar o ponto. Achou o ponto certinho. Agora você vai dar seta pra esquerda. Isso. Espero o caminhão passar. Na hora que passar, você olha pra trás. E vambora. Acelerando. Acelerando. Aí. Isso. Ah, tá. Vou acelerar. O carro aqui veio junto comigo. É. Pim. Vambora. Acelera, vambora. Acelera. Segunda. Acelerando. Dá pouco. Ah, porque é subido. É. Pode acelerar. Acelera mais. Segunda. Segunda. Solta a embreagem. Porque o carro embalou demais. É. O carro embalou. Vamos virar a esquerda. Próximo. Seta pra esquerda. Aí. Vou acelerar pra subir. Acelera. Não vou ter que parar. Acelera. Parar aqui na parada obrigatória. Freio e embreagem. Parada obrigatória. Põe. 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 Segura a embreagem. Acelera um pouquinho. Acelera. Aí. Tá no controle certinho. Só acelerando um pouquinho. Soltando um pouquinho na embreagem pra ele andar. E vai olhando. Aperta a embreagem de novo. Senão vai morrer. Solta. Isso. E vai virando. Você vai apertando e soltando. Controlando a velocidade na embreagem. Isso. Segunda. Solta a embreagem. Acelera. Você sabia que os primeiros 30 segundos. É o que mais reprova no exame de direção. Sabia que tem um passo a passo pra ajudar você hoje. A melhorar o seu rendimento aí nas suas aulas. Clica aqui embaixo. O Thiago também tem aulas bônus lá. Justamente pra ajudar você. Clica agora aqui abaixo no Fórmula da Aprovação. Te espero lá. Vamos parar aqui no controle. Só pra você treinar. Acelera. Pronto. Põe em primeira agora. E vai soltando a embreagem. Vai soltando. Aí. E agora ficou ótimo. Tá vendo? Soltou no tempo certinho. Aperta. Aperta. Solta. Aperta de novo. Solta. Pronto. Aperta de novo. Pronto. Aí ficou certinho agora. Pode apertar o freio. Embreagem. Embreagem. Pronto. Põe no neutro, né? Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. E desliga a chave. Aí. Solta. Solta tudo. Embreagem. Pronto. Hoje foi um pouquinho melhor. Hoje.